Passado toda essa instabilidade política no Centro Esportivo Alagoano, agora a gente vai falar de futebol. O confronto da semifinal da Copa Lagoa já tem data definida. A gente vai falar aqui sobre um esboço de time titular já do técnico Cristian de Souza. Esse é o tema do vídeo de hoje, então roda a vinheta e vamos para o vídeo. E aí galera do Papo de Azulino, fala meu povo, fala meu time, mais um vídeo aqui no canal, mais um programa. E no programa de hoje a gente vai falar justamente isso que eu já disse na chamada, né? Já tem os confrontos, aí a gente já sabia quem o CSA enfrentaria, que é a equipe do Muricy. Mas com a vitória do Muricy, a gente sabe que o CSA ficou em segundo no seu grupo. Então vai decidir tudo lá em Muricy, vai decidir fora de casa. Mas aí a gente já tem a data aqui, eu vou trazer para vocês. Também temos um esboço aí de time titular, né? O Severo Oliveira na Rádio CBN, ele falou de um esboço de time titular ali do técnico Cristian Souza. E a gente vai trazer aqui e analisar se faz sentido, se não faz, né? E aí a gente também vai ter que falar um pouquinho de transfer ban. Porque para poder falar de contratação, a gente também precisa falar do transfer ban. Então é isso, o vídeo está gostosinho, eu adoro estar falando de futebol. Na verdade, a especialidade aqui é justamente isso, falar de futebol. E é isso que a gente vai trazer no vídeo de hoje. Mas antes da gente começar, não se esquece, tá? Se inscreve no canal, ativa o sininho para você não perder nada. É vídeo novo quase todo dia, vai ser um prazer ter você fazendo parte desse time. Deixa o seu like, deixa o seu comentário. O que é que você acha desse esboço de time titular? Ah, eu sei, vai ter muita gente que vai falar, não, mas com esse time não vai, com esse time isso. Mas para a Copa Lagoas, vai ter que ser com esse time aí. E o CSA precisa ganhar. Então, deixa aqui nos comentários a sua opinião. Pelo que o CSA tem à disposição, essa escalação é a melhor? Agora, antes de a gente começar, curtinhas, tá? O técnico Daniel Abras, né? O técnico do sub-20 do CSA, muito vitorioso, campeão pelo CSA, treinou o time na Copinha. Também teve a saída do Alan Lima. Perdas importantes que aí o CSA vai ter que repor, né? Conversei com o Daniel, tá? Um excelente profissional, como eu disse, muito vitorioso. É uma perda grande ao Centro Esportivo Alagoano. Mas desejo todo sucesso a ele nessa caminhada. Realmente ele merece muito. É um profissional muito competente. E a gente deseja o melhor possível que um dia acabe voltando para o CSA. Fica aqui a nossa mensagem e informação para você que também gosta da base do CSA. Vão haver mudanças na base do clube. Vamos ver o que é que vai acontecer daqui para frente. Agora vamos embora ver qual a data do confronto, né? CSA e Muricy pela primeira partida da semifinal da Copa Lagoas. E está aqui, né? Confronto definido. O Muricy venceu o CRB B, né? O time B do CRB ontem. E garantiu aí a primeira colocação. E nós já temos a data. Muricy jogou ontem e já vai jogar agora. Dia 23 de março às 7 horas. Teoricamente... E aí eu tenho que colocar isso aqui também, porque faz parte. E aí vocês me perdoem. Mas é uma vantagem também para o CSA. Porque o Muricy estava jogando ontem. Eu não sei realmente se poupou alguém. Eu assisti o jogo, mas confesso que não olhei escalação. Mas mereceu vencer, né? Fez uma primeira fase muito boa. Então mereceu a primeira colocação. E aí vão jogar com 3 dias. Depois vão ter aí menos tempo de descanso. O CSA tem essa vantagem esportiva por ter mais tempo de descanso. Teve mais tempo para se preparar. Mas também o Muricy já tem um time formado, né? O CSA ainda não. Então a gente tem que colocar tudo isso na balança. O primeiro jogo no dia 23 de março às 7 horas no estádio Rei Pelé. E aqui eu tenho que fazer... Tenho que falar sobre isso. Os últimos jogos na Copa Alagoas tiveram o público reduzido, né? Só abriu cadeira, né? Teve a última. Você só precisava levar o quilo de alimento. Se você fosse sócio, nem isso. E você ainda podia levar o acompanhante. Eu acho que para esse jogo, sendo um jogo tão importante, precisa que você tenha o estádio todo aberto. Beleza que feche as pequenas arquibancadas. Mas tem que ter um público muito bom. Porque o CSA precisa realmente... Essa partida é muito importante. Ah, João Paulo, mas é Copa Alagoas. Pois é, mas a Copa Alagoas dá o direito do CSA disputar a Copa do Brasil. Uma vaga na Copa do Brasil. Então o CSA precisa vencer a Copa Alagoas. E para isso, tendo o apoio da sua torcida, facilita um pouco mais. Eu sei que a situação é conturbada, que o momento não é bom, que o time não empolga, mas o CSA agora tem que ficar acima de tudo isso. E para que o torcedor consiga apoiar, porque eu já vi muitos torcedores dizendo Paulo, eu quero ir. Eu quero ir. Se tiver aberto o estádio, eu vou. Precisa também que o clube se movimente nesse sentido. Até agora a gente não tem nenhuma informação. Saindo, eu vou deixar aqui no primeiro comentário fixado, obviamente, para deixar vocês muito bem informados sobre isso. Então é esse o meu recado, né? É que o clube se movimente para que o torcedor possa se fazer presente nesse primeiro jogo dessa semifinal. O segundo jogo já vai ser no dia 26 de março. Acho que é terça-feira. Terça ou é quarta? Terça-feira, né? 26 de março. Então, período aí curtinho, né? Nós já teremos os dois próximos confrontos do CSA, que precisa de uma vitória. O CSA precisa passar e precisa vencer essa Copa Alagoas de todo jeito. E para disputar a Copa Alagoas, nós já temos mudanças, né? Chegou um novo técnico. A expectativa é que se tenham mudanças no time. E segundo o Severo Oliveira, teve sim. Um, eu tenho certeza que vai animar a maioria do torcedor azulino, caso ela se confirme que é a seguinte. Esse é o esboço que o Severo passou lá na CBN. Fernando Castro aqui eu coloquei porque o David teve um desconforto na panturrilha. Então, eu não sei como é que vai estar o David para sábado, se ele já tem condições de ir para o jogo. Na última partida, ele foi o titular. Dentre as opções que o CSA tem, ele é o titular, na minha visão. Então, vamos ver o que é que vai acontecer. Então, caso não tenha o David, vai ser o Fernando Castro mesmo. Na lateral direita, Lucas Marques é um lateral mais ofensivo, apoia muito bem. Agora, tem os seus problemas de cruzamento, defensivamente tem as suas deficiências. Então, tem que ver como é que o Christian vai trabalhar isso daí. Na zaga, Wellington Carvalho, eu acho que é unanimidade para todo mundo. E na zaga, segundo o Severo, teve esses bozos do time titular. Obviamente, ele deixou claro que pode ser que hajam mudanças, né? Até porque o futebol é assim, coisas podem mudar. Mas, o parceiro do Wellington Carvalho seria o Almir Luan. E eu acho muito interessante isso. Muita gente já vinha pedindo o Almir Luan no time titular para ele ter essa oportunidade. Porque sempre quando ele entrou, ele não foi mal. E sempre mostrou segurança, maturidade, é da casa. Então, por que não aproveitar o Almir Luan? Ele seria esse parceiro aí do Wellington Carvalho. Me agrada demais, tá? E do lado do Almir Luan, teríamos outro menino oriundo da base, que é o Eric. Essa seria a defesa do CSA. No meio de campo, também haveriam mudanças, né? O CSA jogaria com dois meias. Mas, podem haver variações aí. Marlon, primeiro volante. Valoura, de segundo. Marcinho e Xuxa, né? Nesse 4-4-2 aqui, o Xuxa também pode cair pelas pontas, né? Porque uma que ele já fez, já jogou de extremo. E pode fazer até um falso ponta, né? Como fazia o Lourenço aqui em 2022. Aparecer ali na ponta, mas também vir aqui por dentro para ajudar na criação e tudo mais. Então, assim, é interessante. Podem haver variações aqui. Tem que ver. O Marcinho não me agrada muito, né? Porque, pelo que ele apresentou até agora, não justificou uma permanência no time titular. Mas a gente também tem que ver quem é que seria o substituto, né? Como o extremo, por exemplo. Quem é que seria o substituto? Seria o Alisson Farias? Também não performou ainda. Como é que seria essa situação? Então, Marcinho ganha aí essa oportunidade no time titular de novo. E a gente espera que, dessa vez, ele passe a performar, né? E no ataque, Marquinhos, eu acho que a unanimidade, né? Esse daí não era para ter saído do time titular nunca. Ficou um tempo no banco para o Alisson Farias, meio que sem justificativa, realmente. Então, Marquinhos aí no ataque, junto com o Thiago Marques. É Thiago Marques ou Popó, né? Aparentemente. Segundo o Severo, obviamente. O Christian, num primeiro momento, escolheu o Thiago Marques. Como eu disse. E como o Severo também colocou. Isso daqui pode mudar. Mas é um esboço que, dentre o que o CSA tem à disposição, me agrada. Agora, vamos para a tela grande para a gente falar um pouco melhor sobre esse time. E aí, agora, você deve estar se perguntando ou falando aí. Paulo, mas com esse time não vai. Com esse time não dá. Precisa de reforços. E eu concordo em gênero, número e grau. Com esse time não tem condições de você disputar uma Série C. Você vai precisar reforçar o seu elenco. Mas, como eu já venho adiantando, não serão tantos reforços assim. O CSA não vai fazer o que fez ano passado, né? Mudou. Praticamente foram dois times, né? O que jogou o Campeonato Alagoano e o que iniciou a Série C. Isso não vai acontecer. A base do time é basicamente os que estavam aí. Vão ter dispensas, né? Mas vão ter reforços pontuais. Eu acho que a palavra melhor é essa. Eu não acredito que sejam vários reforços. Eu acho que a informação, né? Dito pela própria CBN que seriam cinco reforços. Eu acho que não vai fugir muito disso, não. Depois a gente pode trazer aqui pra vocês quem, em qual posição eu reforçaria e o porquê, né? Eu acho que dá um vídeo bem bacana. E quem eu dispensaria? Teve aquela lista de dispensa, mas os jogadores... Eita! Mas os jogadores foram reintegrados. Então a gente vai ver se vão ocorrer mudanças ou não, né? Como vai se dar isso. Porque também tem o seguinte. O CSA está no transfer ban. Até resolver, o CSA está no transfer ban. Então não podem inscrever ninguém. E é por isso que eu não venho falando muito de reforços aqui. Porque precisa resolver essa situação primeiro. A Miriam Monte já tá aí em negociação, né? Pra resolver essa situação dita pela mesma. No vídeo de ontem, inclusive, vai estar aqui em cima ou aqui na descrição. Pra vocês poderem assistir, caso você não tenha visto. As primeiras palavras dela como presidente do CSA. Então eu vou deixar aqui pra vocês. Ela explicou um pouco mais a situação. Deu uma acalmada sobre isso. Já tá sendo resolvido, mas até ser resolvido, o CSA está no transfer ban e não pode inscrever ninguém. Pode contratar, mas não pode inscrever ninguém. Então eu tô dando essa segurada pra primeiro ver essa questão do transfer ban sendo resolvido. A gente consegue falar de reforços. E até resolver essa questão do transfer ban, eu acho que é complicado você dispensar jogadores também. Mesmo que esses jogadores não estejam rendendo. Então é isso, meu povo. Esse foi o vídeo de hoje, tá? Muito bom voltar a falar de futebol, né? Falar de política. Tava realmente... É um pouco complicado. Eu não gosto muito. E essas turbulências acabam afetando dentro de campo. Espero que fora esteja tudo sendo resolvido, né? Pra que dentro de campo também tudo ocorra da melhor forma possível. Trouxe aqui esse esboço de time pra vocês. Mas deixa nos comentários. Dentre as opções que o CSA tem disponível, essa é a melhor escalação? Você mudaria alguma coisa? Deixa aqui nos comentários que eu vou adorar saber a sua opinião. E sobre o jogo contra o Muricy, você acha que o CSA tem que fazer? Tem que abrir o estádio mesmo, né? Trazer o torcedor pra perto nesse momento? Deixa aqui nos comentários a sua opinião, que é sempre muito importante. Leio tudo, respondo tudo. Tô sempre tendo essa interação com vocês. Tamo junto, meu povo. É nóis. E até amanhã com... É jogo, né? De novo. Tamo junto. É nóis. E até amanhã no nosso pré-jogo. Tchau.